Esse aqui pode ser o novo centroavante do Grêmio, prestem bem atenção. Olha a bomba, olha a bomba. Ó, ó, tem coisa ali. No tag de volta, galera, vamos para mais um vídeo. E nesta vez vamos falar sobre um possível reforço do Grêmio. Um jogador para o ataque, para o lugar de Luizito Soares. Não estou falando que é do mesmo nível. Mas é um jogador que pode agregar para 2024. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês da aposta ganha. A nossa casa de aposta aqui, a mais braba. E lembrando que eu preciso bater uma meta lá com eles até o final desse ano. Então entra lá, te cadastra, não precisa pagar nada. Ao contrário, eles vão te dar dinheiro, vão te dar 5 reais aí. Só de tu te cadastrar, para tu brincar lá à vontade. Beleza? Entra lá na aposta ganha, aproveite. A aposta de montão e lembrando com responsabilidade. Tem que ter mais de 18 anos. E se tu já é cadastrado, cadastra aí algum amigo, filho, pai, mãe, namorado, namorada. Isso aí vai fortalecer bastante aqui a gente. Tamo junto? Bora para o vídeo. Bora falar sobre este jogador. Então, o nome que a gente está trazendo agora é o nome de Lautaro Dias. Lautaro Dias. Este jogador que, inclusive, já trouxe há algumas semanas um vídeo sobre ele. Até eu vim desmistificar o lance de... Ah, o Lautaro Martínez. Não é o Martínez. É o Lautaro Dias. Que muitas pessoas estavam até veiculando que era o Lautaro Martínez. Não, não é o Martínez. É o Lautaro Dias. Joga no Del Valle. E o Grêmio abriu negociações com ele. O Lautaro Dias é o mais provável reforço hoje, tá? O Grêmio já está negociando com esse jogador do Independente Del Valle. E isso é informação do Eduardo De Conto, do site Trivela. O jogador argentino tem 25 anos e tem o desejo de atuar no Brasil. O Grêmio é o clube que mais avançou para tentar a sua contratação. E o Grêmio disputa com São Paulo e Corinthians, que também estão tentando o centroavante. O repórter divulgou que Dias assinou o contrato com a OTB Sports, empresa que gerencia a carreira de atletas no país. Com prestígio no Equador, o atacante tem vínculo com o Del Valle até o final de 2026. E uma multa recisória explodem 5 milhões de dólares. Ou seja, 24,5 milhões de reais. Cara, como eu sempre falo para vocês, mano. Nunca, nunca, nunca esses jogadores saem pelos valores da multa. É difícil. Normalmente, sempre se negocia com o clube e tudo mais. Então, por este motivo, é ainda plausível, né? É possível o Grêmio contratá-lo. Não que ele vá sair pelos 24 milhões de reais, né, Felipe? Mas é uma boa... O que tu acha dele? Cara, é um jogador... Ele não tem bons números, a galera fala, né? Eu já vi que ele não tem bons números, né? Mas é um jogador que desperta o interesse, inclusive, do Corinthians de São Paulo. É um jogador aí que também tem uma ideia de boa, né? Vamos ver, cara. Eu acho que já entendemos... Ele joga pelos lados também, né, Notaí? Ele joga pelos lados também como centroavante. Sim, sim. Ele joga pelos lados e o Grêmio tá precisando desse tipo de jogador. Ele é versátil. Só tem uma questão aí que tá com uma pulga atrás da orelha. Porque, cara, é uma vaga menos pra estrangeiro. Aí que tá. Então, a gente... Beleza. O Soares liberou uma vaga, infelizmente, diga-se de passagem. Mas e aí? Quem mais? O Carbaixo, será que vai sair? Quem mais vai sair? Cristaldo já falou que não tá bem focado e quer continuar no Grêmio. Claro, vai ficar, vai ficar. Vai ficar. Espero que fique, né, torcida corneteira do caramba. Pelo amor de Deus. Cristaldo joga bem, galera. Só tá fora de posição. Agora, parem de... Contratem pontas. Pelo amor de Deus. Pra não botar o Cristaldo mais na ponta. É, exato. Tem que ter ponta. Tem que ter ponta. Então, Lautaro Dias, gurizada. Lautaro Dias é o grande nome do momento. E o Grêmio está tentando contra...